Muito bem, vamos continuar aqui nosso treino de animação CSS, treino básico, simples. Vamos fazer um loader girando agora, o clássico, o tradicional loader é girando, mas a gente vai tentar fazer um negócio um pouquinho diferente. Deixa eu dividir a tela, vamos lá. Aqui meu loader antigo. Loader, escreve direito, aí. Muito bem, então vamos lá, botar uma tag style aqui, vamos começar mexendo no body, background, escuro, só para apagar de doer o olho da gente, isso aí, muito bom. Esse loader vai ter 100 por 100 pixels. Com a borda verde, e aí eu vou colocar só um pegging aqui no body. Text line não faz diferença, deixa assim mesmo, muito bom. Agora eu vou colocar esse cara para girar, então vamos lá. Keyframes, loading. E vai Gifron. Gifron, né? Transform. Rotate. Rotate. Zero degrees. To. Transform. Rotate. Zero degrees. 360 degrees. Então, essa cara aqui vai ter animation. Loading. Dois segundos. Infinity. É assim? Acho que não. Tá aí. Só que eu quero ele linear. Isso, que ele vai ficar girando, girando normal ali, né? Agora o que a gente vai fazer é border radius de 100 pixels. Vou deixar redondo. Tá girando, você não tá vendo, mas ele tá girando. Acredita que tá girando, né? E aí, para você poder ver que tá girando, eu vou fazer o seguinte. Border Top 4PX Solid 3F3 e Border Bottom 1PX Solid 090. Tá lá. Esse aqui ficou bem apagadinho. Tá errado isso aqui. Vou botar mais. Isso, assim. Deu um efeito mais completo de rotação. Olha ali. Beleza? Agora, dentro dele. Então, esse cara aqui. ele vai ter Position Absolute. O After. Vai ter um Content. Assim. Vamos copiar esses negócios todos aqui. E olha lá, eu tenho dois círculos, tá vendo? Estão girando ali, né? Posição semelhante, mas um tá ancorado no outro, ele dá uma sambadinha. E aqui eu vou mudar. O Top dele vai ser 5 pixels. E o Left 5 pixels. Ele fica desalinhado do outro, tá vendo? A largura e a altura eu vou mandar para 98 e 97. A ideia é que fique um pouco irregular mesmo aí. Isso. Assim. Sendo que esse cara aqui também podia ter largura diferente, né? Eu podia mandar aqui um 102 e um 99. Que aí com a rotação ele dá um efeito de que... Olha lá. Legal. E aí para terminar o efeito eu vou fazer com que esse loading aqui tenha um tempo diferente. Eu vou colocar ele com 3.3 segundos. 3.3 para não ser múltiplo do outro. Para que as harmônicas sejam muito longas. E olha lá. O nosso loader. Ficou bonitinho, né? Fica girando ali e tal. Beleza. Animação CSS. Olha aí. Vou fazer a mesma coisa aqui, mas colocar um before. Para a gente ver como é que fica. E aí no before eu vou mudar o tempo da animação aqui. Vou colocar 3.7, que também não é múltiplo de nenhum dos outros. Então o before vai começar junto com o after, mas com o tempo ele vai se dissociando dele. Eu acho. só que a posição dele aqui agora eu tenho que trocar, senão não dá para ver. 5 é muito, né? Tanto para um quanto para o outro. deixar assim que vai ficar mais legal. E se essa cor tivesse um pouquinho de transparência, essa cor da borda, hein? Então vamos fazer assim, olha só. 0, F, 0, 9, A, B. B e B. em todas as outras também. É só um pouco de transparência, só para a gente poder ver a passagem das outras. aqui dá para ver uma borda passando por baixo da outra ali. Podia deixar mais transparente porque eu comi bola aqui, né? Dá para trocar tudo de uma vez, tá. trocar B ponto e vírgula por vai, vou por nós e ponto e vírgula. assim ficou um pouquinho melhor. Vamos tentar mudar também o tamanho desse cara aqui, olha só. Em relação ao outro, né? Para dar uma. Aí, aí tem uma boa. descolada do outro, conforme a rotação for mudando, vai ficando mais claro que são círculos diferentes ali e tal. Tá aí, um único elemento HTML, hein? Só o div class loader ali, mais nada dentro dele, tá vendo? Tá feita aí nossa brincadeira. É isso, só por diversão, né? Para praticar animações CSS, não tem nada genial nesse negócio, não. Mas eu acho bonitinho e é divertido de fazer. Legal? Então é isso aí. Não esquece, dá o joinha aí, se você está gostando, tá. Se você acha que foi legal. Se não, bate naquele outro também para a gente saber e fazer outra coisa. Valeu! Tchau, tchau!